A Europa, para mim, é o velho continente em que Portugal depositou muitas esperanças e agora, com este alargamento à União Europeia e livre de circulação de pessoas e bens, conseguimos ser mais fortes, dar melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Para isso, é decisivo ter uma voz forte e respeitada na Europa. Nós seremos a voz respeitada dos portugueses na Europa.